Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o Neuvenator, o Neuvenator foi o Dromeosaurídeo que foi descoberto. Esse dinossauro ele é adaptado totalmente ao meio aquático. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente-nos. O Neuvenator é um dinossauro paliente do House Caraptor Skirdaei. Novo dinossauro aviano, descoberto com potencial adaptações para nada aquático. Uma importante descoberta, o Neuvenator foi descoberto com potencial aquático. Aquático, dinossauro não aviário, como um corpo aerodinâmico, exibe adaptações potenciais para nadar. A aerodinâmica de um corpo é adaptação importante para os animais aquáticos se moverem com eficiência na água. Entretanto, as áreas mergulhadoras são bem conhecidas por terem corpos aerodinâmicos. Tais formas corporais não foram documentadas como dinossauros não aviários, e principalmente porque a maioria dos terópolis não aviários conhecidos são terrestres, salvo algumas exceções. No entanto, evidências claras de que corpos aerodinâmicos são ausentes, mesmo nos supostos grupos semi-aquáticos. Viva a ciência e a razão! Legenda Adriana Zanotto 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 A aerodinâmica é um corpo e uma adaptação importante para os animais aquáticos se moverem, pois se encenaram, enquanto as aves mergulhadoras são bem conhecidas por terem corpos aerodinâmicos. Tais formas corporais não foram documentadas em dinossauros não-aviários, e principalmente porque a maioria dos terópolis não-aviários conhecidos são terrestres. Salvo algumas exceções, no entanto, evidências claras de corpos aerodinâmicos estão ausentes mesmo nos supostos grupos semi-aquáticos, é o que aconteceu com o Houska-Raptor-Spriliei. Aqui relatamos o novo terópolis natovedentum, polidotum-esquerente. No cretá superior da Mongólia, o novo espécime do esqueleto, bem preservado, com várias costelas torçadas articuladas, que são orientadas posterolateralmente para simplificar o corpo como as aves mergulhadoras. Além disso, os eixos costais proximais, amplamente arqueados, refletem uma caixa torácica comprimida, dorso-ventralmente, com répteis aquáticos. A forma de seu corpo sugere que o nato veneto era um predador potencialmente capaz de nadar, e o corpo aerodinâmico evolui independentemente em linhagens separadas de esquinação de esterópolis. O deserto de Gobi da Mongólia é a fonte de esquinação de esterópolis. Não há viagens que forneceram evidências importantes para o comportamento das turmas. A presença de góstilos é um nível gigante de braço-ombros. Um estudo recente do terópolis dromiosaurídeo, Oscar Raptor, da formação Dijadonta, essa região revelou a sua ecologia semi-aquática, única entre os mani-rápidos não-aviários. Suas especializações morfológicas incluem um focinho com uma reque neuromascular complexa. Narinas retraídas, um arranjo dentário para capturar presas evasivas. Um pescoço incomunente longo semelhante ao dos répteis aquáticos, conhecido como zigapófilos, horizontais nas vértebras cervicais e caudais. Além disso, os ossos achados nos membros anteriores e as proporções dos dedos manuais do Oscar Raptor eram semelhantes às aves que usavam seus membros anteriores para nadar. No entanto, embora várias adaptações aquáticas tenham sido identificadas em Oscar Raptor, sua forma corporal não pode ser inferida a partir do espécie preservado, com o Sampis, Macala, os parentes mais próximos do Raus Carrapo. Então, muito mal preservados, ou faltam regiões-chave para fornecer pistas sobre ecologias esticadas. O novo dinossauro terrópico de Neuvenetra polidontus, GSP, é descrito com base no espécie bem articulado. Nota suplementar, figuras complementares e informação. Barum Goiocchi em Ermin, que sabe, no sul da Mongólia, gobe e deserto. Este novo táxi com a presença característica anatômica semelhante a adaptações aquáticas em Raus Carrapo. Mais importante ainda é a configuração de suas costelas dorsais articuladas. Indica que ele tinha um corpo achado dorsalcentralmente e aerodinâmico. A aerodinâmica do corpo oferece vantagem aerodinâmica durante a natação. Essa morfologia específica da costela dorsal indica fortemente que um natovenator era um nadador capaz, fornecendo a primeira evidência convincente de um corpo aerodinâmico a um dinossauro terópico. Não aviário. Assim, exemplifica as diversas formas corporais entre os terópicos não aviários. Além disso, o natovenator nos ajuda a entender os planos corporais dos Raus Carraptorinismos, porque compartilha muitos recursos especializados com Raus Carraptor. Aqui estão os fósseis do Raus Carraptorinismos, fotografias, desenhos e traços. Bloco principal, contendo maior parte do espécie, oposta à vértebra caudal e coracoide. Vértebra cervical dentária mistral do corpo, vértebra dorsal, femoral, fúrcula, úmero, MX maxilar, falange, BH, PM, E, E, Rádio I1. O crânio do natovenator polidontus, o holotico, vértebra cervical da vista lateral à esquerda e a terceira vértebra cervical e viso dorsal. Cervical, viso dorsal. Então, esse animal, ele é adaptado a mergulhos, igual os pássaros. Pode ver que o plano corporal aqui, as costelas, elas são torcidas. Veja as costelas bem retraídas para o nado. Diagnóstico revisado. Pequenos bromeosaurídeos que possuem pré-maxilares achatados, dorsal ventral, corpos pré-maxila, perfurados por muitos forames neurovascular. Dentes pré-maxilares aumentados e compactados. Utiliza um padrão de substituição retardada. Dentes maxilares anteriores reduzidos. Colocação dorso central de narinas externas retraídas. Vértebras cervicales muito alongadas. Vértebras anteriores com lobos. Formado pela pós-igapófisis e zigapófisis orientais e lâminas zigapófisiárias. Pronunciada nas vértebras caudais anteriores. As vértebras caudais e a parte onde tem a cauda, ele tinha as adaptações para o mergulho. Processos supratocandéricos semelhantes a prateleiros nos ilhos. Fossas alongadas que margem a crista posterolaterais. Distrais, diáfisis femorais e terceiros metatarsos. Nos quais próximais são não conscritas e conversas anteriormente. Nattovenetor polidontos. Polótico. Instituto Paleontologia e Academia de Ciências da Mongólia. Ulaanbatar, Mongólia. É um esqueleto pessoalmente articulado com o crânio quase completo. Localidade Horizonte da São Mano Goiote, Cretá Superior, Hermente Sabe, província de Omogóvia, Mongólia. Etimologia, natovenetor no latim nato, ou nadador. Dinossauro adaptado ao nado, ou dinossauro nadador. E venetor, caçador. Dinossauro, nadador e caçador. Em referência ao importante comportamento atratório adiante síguro, do novo táxio. Polidontos, do grego polis, muitos. Eodontos, dente. Uma referência aos dentes incomuns que ele tem. Um pequeno drômeosaurídeo, hauscaptorine, com as seguintes autopomorfias. Suco largo delimitado com um par de crises, superfície antero-dorsal do premaxilar. Premaxilar é um processo interno alongado que recolga o nariz, estende posteriormente as narinas externas. Dentes premaxilares com coroas grandes e incisofórbios. Mais três primeiros dentes, superiores e anteriores, são bastante reduzidos e agrupados. Em alguma separação por septos intercedentais, narinas externas longas, antero-posteriormente, cerca de 30% do comprimento pré-orbital do crânio. Processo parocipital com a superfície dorsal e larga antero-posteriormente. Maxilar alongado, processo de palatina que se estende anteriormente, além de meio de sinestra anterior-orbital. Pterigoite é uma fossa fundada na superfície medial do ramo quadrado. Projeção distinta orientada no pós-segurlateral na superfície lateral do atlas. A ausência de peoroceles na vértebra cervical não confirma no quinto centro um cervical ausente. Eixos próximos orientados, costelolateralmente e quase horizontais nas costelas dorsais dentro da cartulha, na forma de apulheito. Com medial e côncava, distintiva e superfícies laterais. O crânio do nato veneto está quase completo, embora a região pré-orbital tenha sido afetada pela compreensão e esteja ligeiramente deslocada o resto do crânio. Perto da ponta do focinho em premacila, marcada por sulco largo, o corpo da premacila também é dorso-ventralmente baixo. e perfurado por numerosos foranos, conduzem complexa rede de câmeras neurovasculares, como em Hauska-Raptor. Porém, o Hauska-Raptor, ele está mais incompleto e as estruturas dele são um pouco diferentes. São únicos entre os dromeosaurídeos. São únicos entre os dromeosaurídeos. o nato veneto e o Hauska-Raptor são parentes, além de ter adaptações parecidas. Porém, o Hauska-Raptor está numa confirmação em que o estado que o nato veneto... Se você gosta do nosso conteúdo...